Agora nós temos outro tópico, mas algo um pouco diferente. Nós vamos conversar, tocar e head rap. Isso aqui não diz simples um fashion, de maneira que os invitados também explicam o que diz aqui. Isso aqui é um fashion que tem histórias atrás. Antes, africano-americano também, no momento que tinha temporada de cativo, esclavitud, não dava o modo de obrigar para amar a cabeça. Sim, sim. Então, isso aqui transforma-se em um fashion. Temos que se transforma em um fashion. Temos que se transforma em um modelo. Então, isso aqui, depois, através do tempo, para virar um fashion. Temos que o D.O.R.F., hoje em dia, se torna o seu hat rap, é o que temos que carregar. É um tempo para identificar o mesmo. Então, sai e forna, e temos que ter confiança, o que eu gostaria de fazer como fashion. ou não? Isso é verdade. Isso é verdade. O que é que você gostaria de fazer? É um, porque é isso aí? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu sou uma pessoa que eu fiz. Eu falei, eu vou fazer isso. A gente conhece isso também, para ter texturas naturales. Então, é justamente por motivos de texturas estranhos, como uma dama que tem que ser marido, como uma dama que tem que ser marido, tem intimidade, por motivos de bonitação e estranho. Então, eu acho que é uma opção para marido, e a textura que você vê, para fazer isso, e a bonitação que você guarda o tapas. Então, você faz coisas assim? Como a gente não gosta, você faz coisas criativas. Então, antes, eu estava com o Rex, como uma piratela normal. Então, a gente tem uma cultura, uma costumbre, um mês. Então, para mim, cada vez com a minha mãe, para mim é uma prática. Uma fashion com a propósito. Você só vai com a roupa na internet, mas estão indo flutuando e se desenhar para a minha mãe. Você está dirigindo uma mora. A breve forma de restroom é um bone, mas, as africana-americanas, se ficaram com a forma de retângulo, você vai com a mora. Você vai com as moldes para todos os esquilos, você vai com um pedaço, você vai com as vidas? Isso. Mas você vai com as vidas de filha. Sim, sim. Então, eu gosto de fazer isso, como qualquer momento que eu gosto de fazer isso. Eu acho que muitos não falam. Mas, em igreja, em shopping, se tem uma ocasião em sala, eu estima. Então, isso é uma maneira muito simples para que eu falassem. Eu gosto de fazer isso. E o modelo é que eu falo que o resultado tem uma ocasião, como é que eles funcionam, tem uma coisa de forma. Sim, o que é que você diz que tem uma ocasião de make-up, tem uma ocasião de fios, um pouco neutral, e depois a gente ter uma ocasião, e isso vai virar. Então, eu gosto de fazer isso. Não, você tem uma ocasião de make-up, mas com as pessoas que eu gostei. Sim, eu gosto disso. Muitas as pessoas gostam da moda, mas as pessoas gostam da gente. Então, em inglês. A igreja, sala, a gente tem que ver com a gente, porque tem que ver com a gente, não quer saber, mas não tem que ver com a gente. Então, a gente tem que ver com a gente. A gente tem que ver com a gente. como você gostou do meu amor? Eu estou com a minha vida, mas também eu gostaria de me dar. Eu gostaria de ter muito tempo, mas eu estou comiçada. Eu estou comiçada muito mais extravagante, tudo bem. Eu estou com a minha vida, eu não estou muito grande. Isso é muito grande, eu estou com você! Eu estou com a minha vida, mas eu gostaria de ter muito tempo. Nós temos uma demonstração com a Boutamara e a diferentes modelos, a minha mente é a abordagem de Boutamara. Muito bom. A Boutamara, como eu vou usar a Boutamara com os goutinhos naturais, os goutinhos são mais sensíveis. A Boutamara, eu vou usar uma piratela de satin com a Boutamara com os goutinhos. Nós temos uma cidade de água e bem abrindo a um número de bacon, mas nós vamos colocar uma espécie de fricação. E os goutinhos? Sim. Sim, bem como você vive com a Tila de Pisa. Aqui é uma tila de vir �on. Tomei um contudo para ver um rectangle grande para tornar um passeio com bem. Ok. Então, a minha minha mão é só. Como você respondeu com a reação? Ou com a reação? Como você respondeu? Sim, porque a coragem é extravagante. Sim, é muito estranho. Então, eu espero que você tenha gostado, bom, eu gostei. Agora eu vou falar sobre isso, mas eu acho que eu estou falando de uma coisa que você está falando. Mas eu acho que você está falando de uma mulher. Sim, eu estava em 38 anos, mas com alguém que está perto de mim, tem alguém que está em skate, mas não tem mais skate. Confidência. Sim, eu tenho confiança. Eu espero que eu goste. Sim, isso é importante. Sim, mas eu tenho uma conversa que está no fundo, então me lembro que ela goste de ouvir a gente. Eu também gosto de ouvirmos um pouco mais lousias. Então eu e como você goste de ouvir, como você goste de ouvir, com um pera, por exemplo, eu me aviso com um peraí à viva para quem tem dinheiro e os amigos. E aqui eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui. E aqui eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui um modelo. Mas eu gosto muito de um modelo com que eu vou colocar aqui um grande. Muito bonito. Então, eu vou colocar aqui uma grande grande em palo. Então, você está pronta para sair. Você vai abrir? Sim. Sim, é muito bom! Então, se você quiser fazer um grande trabalho para fazer um grande trabalho, você pode dar um grande trabalho para não ser nenhum outro assesorio. Muito bem. Eu acho que é muito bom. Sim. Eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom para vocês. Então, eu acho que vocês têm uma opinião. Muito obrigado a nós. Naima? Naima? Sim. Obrigado por darmos a nossa informação e darmos uma demonstração. Segue Rock Bowl Head Wraps. Sim, eu vou. Sim. Então, você tem que entender o que é o trend. Então, o que é importante é que é um trend que tem histórias atrás. Sim. Fashion with a Purpose. Sim. Obrigado. Obrigado. Super grande. Um pouco simples virar. Sim. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei, mas não